Oi galera, beleza? Aqui quem fala é o Jovem Monarca, bem-vindos ao primeiro vídeo aqui dos tempos modernos e hoje nós vamos falar sobre a vinda da família real de Portugal para o Brasil mas antes de deixar o like, se inscreva no canal, ative as notificações e agora sim, bora para o vídeo antes de tudo vocês tem que entender uma coisa a vinda da família portuguesa não começa necessariamente em Portugal e nem mesmo no ano que ela veio para o Brasil, que foi em 1808 tudo começa em 1789, quando começa na França a Revolução Francesa que pôs como imperador Napoleão Bonaparte um cara de 1,60m que praticamente gostava de mandar em tudo e que tinha lá suas rivalidades, principalmente com a Inglaterra que era um país muito bem financeiramente, que tinha uma marinha muito boa e que tinha comércio com vários países da Europa ou seja, para enfraquecer a maior nação da Europa o que é que ele fez? Ele fez o bloqueio continental ele fez esse bloqueio em 1806 que fazia com que todos os países da Europa não comprassem e nem vendessem nada para a Inglaterra o que faria com que a economia da Inglaterra enfraquecesse e o comércio dela também enfraquecesse só que Portugal, Portugal era um país muito ligado com a Inglaterra principalmente porque a Inglaterra ajudou Portugal na parte da economia sempre foi um país muito ligado com a economia de Portugal e também foi um país responsável por Portugal virar independente de qualquer outro país ou reino e aí o que é que Dom João VI, que era príncipe regente na época que a sua mãe, Dona Maria, a considerada imperatriz louca por vários médicos da época, fez? ele poderia ou ficar do lado de Bonaparte e parar praticamente todo o seu comércio com a Inglaterra que era uma nação muito bem desenvolvida principalmente porque foi ela quem começou a Revolução Industrial ou ele poderia ficar do lado da Inglaterra e ser invadido por Napoleão Bonaparte o que foi o que ele fez? ele resolveu fazer uma navegação com a ajuda da Inglaterra que tinha uma marinha muito forte, muito bem estabelecida principalmente porque dava muito medo nas outras nações de enfrentar a Inglaterra por isso Napoleão Bonaparte fez esse bloqueio e ele resolve vir para a colônia dele bem mais estabelecida que no caso foi o Brasil por isso a Família Real veio para o Brasil porque o Brasil era a maior colônia que eles tinham aqui então tem gente que tem historiador que diz que foi uma vinda imediata veio em nossas pressas sem planejamento porque Napoleão era considerado um frouxo só que não galera tem documentos que registram que Dom João VI ele planejou tudo isso aí durante um ano para que tudo saísse no conformes e a sua mãe, Dona Maria, a louca ela ajudou o Dom João fazendo uma coisa olha, para não causar nenhum pânico na população local o que foi que ela fez? ela disse que eles sairiam de madrugada e saíram calmamente para que ninguém, ninguém se desesperasse e eles com a ajuda da Inglaterra foram levados em novembro de 1807 para Salvador e de Salvador eles foram para o Rio de Janeiro que chegaram em março de 1808 e essa foi a vinda de Portugal para o Brasil na chegada da Família Portuguesa ao Brasil houveram muitas mudanças entre elas ocorreram como por exemplo a abertura dos portos o que melhorou o comércio só que se você vê de outro ponto de vista favoreceu muito a Inglaterra pois elas tiveram grandes tratados com o Brasil na verdade com Portugal que na época liderava o Brasil também houve um aumento de impostos pois precisava sustentar a família a família real que inclusive vai acontecer alguma coisa lá no Nordeste do país por causa disso em 1817 fica no ar aí para vocês fica no ar também teve pontos positivos também teve a criação do primeiro banco brasileiro das primeiras instituições no Brasil a criação de bibliotecas uma reforma a mais para ficar adequado o Rio de Janeiro o suficiente para manter a família real como a família portuguesa não possuía muitos lugares para que eles vivessem eles então pediam para que a população cedesse os lugares para que eles morassem lá e abrigassem as pessoas que estavam vindo com eles com o famoso símbolo PR que tem o significado de príncipe regente em que as pessoas deveriam se como é que eu posso dizer sair de suas casas e deixarem isso para a coroa só que a população deu outro significado para esse símbolo que é o famoso ponha-se a rua o famoso aqui na língua brasileira então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já peço deixem seu like se inscrevam no canal ative o sininho das notificações e deixem aí nos comentários também o que você gostou se você gostou desse tipo de vídeo e é isso até o próximo vídeo um abraço e tchau 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 tchau